Um vídeo compartilhado por políticos e personalidades que apoiam o presidente Bolsonaro mostra trecho de um show de stand-up do humorista Sérgio Malandro. O comediante perguntou à plateia se votariam em uma série de pré-candidatos à presidência em 2022. O público gritou e aplaudiu quando o nome de Bolsonaro foi mencionado, indicando que a maioria ali votaria por sua reeleição. O Comprova decidiu explicar por que enquetes não podem ser usadas como possíveis resultados sobre as intenções de voto da população em geral e o que as difere das pesquisas eleitorais registradas no TSE. A principal diferença entre uma pesquisa eleitoral e uma simples enquete está na aplicação dos resultados. A pesquisa pode ser usada para aferir as intenções de voto de um universo maior, enquanto a enquete só informa sobre as intenções daquele grupo específico que a respondeu. Ou seja, enquetes realizadas em redes sociais, shows e eventos privados só refletem a opinião daquele pequeno grupo, e não de todo o país.